Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinho? Tudo tranquilinho? André Mirango aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, hoje a gente está aqui com um driver JBL D250X e um driver JBL D200 Pro, tá? A gente já vem fazendo um comparativo aí, né? Já fizemos desse com o D200X, desse com o D200X também. Agora a gente vai fazer dos dois, aqui. O que vocês acham, galera? São drives bem parecidos, não são? O que diferem eles mesmo aí, mas é a cor, tá? Vamos virar aqui, JBL. A diferença aqui, que é o gravado no próprio drive, né? JBL, o nome, as especificações. E aqui é um adesivo, tá? Mas de resto é super igual. E eu vou desmontar os dois aqui e mostrar para vocês como eles são. E depois a gente vai fazer aquele teste na prática, hein? Beleza? Então vamos desmontar aqui. Tá aqui, galera. Já disparaposei. Agora eu vou tirar aqui a capa. Primeiro do D250 Pro. Agora eu vou tirar do D250X, tá? Vamos lá. Vamos começar pelos reparos, ó. Este aqui que está no D250X. Selênio. Tem a data. Agora vamos... Para o D260 Pro. A mesmíssima coisa, ó. Tá? Vamos olhar aqui, ó. O tamanho do enrolamento da bobina, lá. Aqui, ó. Para vocês terem ideia. Tá? Vou colocar aqui no mesmo ângulo. Está vendo, galera? Pode tirar um reparo de um e colocar do outro, tá? Tentar mostrar os dois bem no mesmo ângulo. Para vocês terem ideia. Então, está aí. É... É muito parecido. Deixa eu mostrar o driver também. Olha. O driver. E olha o driver. D250X. Ó. Então, aí, galera. Vocês, que são pessoas bem inteligentes. Tirem as suas próprias dúvidas. E me deixem aí nos comentários. O que vocês acham. E agora a gente vai montar. E vamos para o teste na prática. Tá? A gente vai colocar as cornetas. E vamos ligar. Beleza? Vamos montar aqui. Então, vamos lá, galera. Já estão aqui posicionadas. Vou mostrar para vocês. D250X desse lado, por enquanto. D260 Pro do outro lado. E vamos posicionar aqui de novo. E fazer o teste na prática. Depois, a gente vai mudar elas de lugar. Como a gente sempre está fazendo. Para ver se tem alguma diferença. Correto? Então, vamos lá. Como a gente fez nos outros testes. Ligado. Cada uma em uma saída de um player panel. Vou colocar as duas tocando, galera. Como sempre estou fazendo. No volume 25. E vamos lá. Agora, vou aumentar até o número 30. E vou deixar a D260 Pro tocando, tá? Depois, eu vou desligar ela. E ligar a D250X. Vamos lá. Só a D260 Pro agora. D260 Pro. Desligando a D250 Pro. E ligando o D250X. D260 Pro. D260 Pro. Agora, galera, a gente vai inverter elas, o lado delas aqui, tá? Agora, galera, eu vou voltar a música e vou deixar o D250X tocar primeiro, tá? Depois, vou deixar o D260 Pro. Volume 30 de novo. Volume 30 de novo. Desligando o D250X e ligando o D260 Pro. Volume 30 de novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que está deste lado aqui Então galera Me falem aí vocês O que vocês acharam? Tem alguma diferença? Qual falou mais? Qual deu um som mais encorpado? Alguma deu um som mais agudo Do que o outro? O que vocês acharam? Deixa aí A opinião de vocês é muito importante para mim Para eu saber aqui também Beleza? Então tá aí, mais um videozão de comparativo É... Eu não tinha feito este ainda Achei que eu já tinha feito, não tinha feito Por isso que eu tô fazendo, né? Então tá aí, beleza? E tá ligado, né, galera? Gostou do videozão? Dá aquela moral aí Deixa aquele like Cão aí pra gente Se inscreva no canal E valeu! Tamo junto demais Aquele abraço Tchau